Antes de falar dessa importante vitória do time, Guilherme, queria que você analisasse o jogo em si. Que jogo foi esse, Guilherme? Sim, um jogo complicado, né? Todos nós éramos sabedores que não ia ser uma equipe fácil de ser batida, como foi o jogo. O jogo foi resolvido no final, e só que o importante foi a vitória. A gente vinha de dois bons jogos, né? Mas não conseguimos a vitória nos jogos anteriores. Mas tínhamos consciência que seria um jogo difícil, e que independente de fazer ou não um bom jogo, o resultado final ia ser o mais importante, como foi. E agora o Águia entra definitivamente para buscar esse título mais uma vez? Sim, com certeza. Precisamos dessa vitória, né? Para espantar as dúvidas, e até para voltar, né? A nossa confiança. E o nosso bom futebol agora acho que vai aparecer. Essa vitória é fundamental hoje. Jogar domingo pela manhã, nove horas da manhã. O que você achou? Eu, pessoalmente, eu não gosto, né? Eu não gosto, mas infelizmente é por um motivo triste aí, né? Temos que respeitar, sim. E vamos lá, né? Vamos lá, adorados agora, buscar fazer um bom jogo, uma boa apresentação lá, que as coisas vão acontecendo agora naturalmente. Guilherme, alguns falaram que, de repente, em virtude da sua cirurgia, né? Que é uma cirurgia complicada, você não ia voltar no mesmo rendimento, mas deu para ver que você já está ganhando confiança e já jogou uma partida inteira hoje, a nível de realmente de Série A. Sim, com certeza. Se eu mesmo não falar que essa dúvida ocorreu na minha cabeça, eu estaria mentindo, né? É uma cirurgia complicada. A fase de recuperação, principalmente, é uma recuperação muito dolorida. Eu sou um jogador de força e você se deparar que você não conseguia levantar a perna, perder totalmente a força da perna. Foi momentos tristes, mas só tenho a agradecer aos profissionais que foram envolvidos no meu retorno, na minha recuperação. E, graças a Deus, estou conseguindo voltar, voltar bem e agora voltar com gosto. O ano passado, o Casca conversou conosco e falou que houve até uma precipitação em você voltar, né? E que ele queria que você se recuperasse mais ainda, né? Qual a importância dessas falas do Casca para você? Sim, com certeza. Houve um momento, sim, que eu quis acompanhar os outros e não era o momento. E até me machuquei, né? O Casca foi fundamental, assim como o Virgílio, que não está mais lá, está em outra equipe. O Virgílio também fez um trabalho que foi uma das pessoas fundamentais para o meu retorno. Ele, o Casca, o Cleito, o fisioterapeuta. E eu preciso agradecer essas pessoas que, senão, às vezes, eu não estaria hoje em um bom nível.